Música Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, olá nossa querida região metropolitana de Campinas Estamos ao vivo neste dia 13, segunda-feira 13 Ao vivo a edição das 14 horas aqui do Jornal da TV SB Notícias Hoje a nossa edição, a primeira da semana, um pouquinho mais tarde Não apresentamos hoje pela manhã o Jornal da TV SB Notícias Mas é porque graças a Deus aqui a gente tem muito trabalho, muito trabalho mesmo E estamos aqui sempre para verificar situações, né, checar tudo certinho os problemas aí da nossa população Bom, hoje tem, só para você ter uma ideia, tem enchente, enxurrada, fim de semana, domingo De muita chuva na rua Argentina, transbordamento do Ribeirão dos Toledos Estradas, bairro Cruzeiro do Sul Estradas, estão horríveis, hein E ainda uma empresa de papelão, papel celulose Aqui em Santa Bárbara do Oeste não cumpre com o pagamento dos salários de seus funcionários E os funcionários acabaram hoje por volta da manhã Foi por volta das 8 horas Paralizaram as suas atividades Então, para vocês terem uma noção de como vai estar hoje aqui o Jornal da TV SB Notícias O Nilson Araújo começou com muito trabalho, muito trabalho mesmo E aqui você pode continuar, claro, enviando a sua sugestão de reportagem A gente faz o que pode e até o que não pode, né? Porque para atender você Olha aí, o 997-82-4426 997-82-4426 Seja o nosso repórter É isso, olha aí, do Nilson Araújo no seu bairro, na sua rua Participe, interaja aqui junto conosco Vou começar falando então dessa paralisação que ocorreu hoje Pela manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste É uma empresa de papel celulose, papelão e artefatos que paralisaram Os funcionários pararam as suas atividades Eles alegam a falta de pagamento por parte da empresa Olha aí, ó, Paper Green É, parte dos funcionários decidiram cruzar os braços Até a chegada do sindicato da categoria Uma vez que, segundo eles, a empresa não está cumprindo com suas obrigações E eu fui lá pessoalmente para ouvi-los Eu falei com um dos representantes dos funcionários que estavam lá Conversei também com o presidente do sindicato E claro, a gente quer agora, esperamos uma resposta por parte da empresa Vamos pôr a reportagem no ar Põe no ar, aí vai É, é complicado Esse é o presidente A empresa diz que não tem recurso para pagar salário E é difícil você acreditar numa situação dessa Tendo em vista que a empresa não para por falta de pedido Está trabalhando normalmente Caminhão saindo carregado Então fica complicado você aceitar uma desculpa De que não está pagando salário porque não tem o dinheiro E eu acho que salário é básico, né? É obrigação de todo empresário, pelo menos, pagar o salário em dia dos trabalhadores As respostas são muito evasivas, né? Talvez quinta, talvez na quarta E eu acho que não justifica, né? É muito evasivo isso O trabalhador está com as contas atrasadas Carneia para pagar e talvez quinta, talvez na quarta Então fica complicado Eu acho que está na hora de a gente tomar uma atitude aí mais drástica E de repente parar até a empresa para ver se os salários são colocados em dia Faz tempo que está acontecendo isso E hoje a gente fez uma paralisação Por quê? Em dezembro a gente não recebeu o adiantamento de salário, né? Dia 20 E deram uma garantia para a gente que a gente voltou Nós estávamos em férias coletivas Que dia 6 a gente voltou Dia 7 ou dia 8 a gente estaria recebendo salário E simplesmente só caiu o vale, né? Que era para ter pago dia 20 de dezembro E não dá posição a gente, né? E a gente hoje fez a paralisação E não deram nenhuma posição para a gente A gente falou que ia ficar parada na empresa Simplesmente colocou nós para fora E o dono não vem falar com nós Aliás, ninguém vem falar com nós Hoje nós que parou para estar indo até o RH Estar falando, né? E a gente pede uma posição Porque a gente vem As condições que a gente trabalha, né? Porque a cobrança é demais, né? Cobra, cobra, produção E o nosso salário a gente não está vendo Porque já tem uns dois anos ou mais Está acontecendo isso É, não é de hoje, né? Já fazem aí, como disse a moça Mais de dois anos que está acontecendo Esse desequilíbrio financeiro Por parte dessa empresa aí A Paper Green Aqui em Santa Bárbara do Oeste E no bairro São Francisco É aquela coisa, né? Funcionário é cobrado, é cobrado, é cobrado Mas a empresa, infelizmente Não arca aí com as suas obrigações Principalmente que é pagar o salário dos funcionários É o mínimo, o mínimo Sem falar da denúncia também É dita aí pelos funcionários A falta de recolhimento do FGTS É uma dor de cabeça Como é que você vai numa empresa E de repente chega o dia de você receber aí o seu ordenado E não é pago Você tem suas contas Imagina só Tenho certeza que muitos desses funcionários aí Pagam aluguel E quando você paga aluguel Principalmente quando você O seu imóvel está numa imobiliária Quando é direto com o dono O dono até dá uma aliviada Mas direto com a imobiliária Tem aí multa de 10% Quem vai pagar esses prejuízos aí Para os funcionários, para os empregados É lamentável Fomos até lá na empresa Eu fui pessoalmente Falei com o pessoal da administração Não posso negar que fui bem atendido por eles lá Eles deram a resposta que até amanhã Mais tardar Mas sem confirmação Entre aspas Até amanhã A empresa iria ver se ia pagar ou não os funcionários Mas aí a resposta oficial por parte do sindicato da categoria Através aí do presidente Betinho Que é o José Roberto Vieira da Silva Campos Júnior Ele disse aí que até quinta-feira Provavelmente o dinheiro irá cair na conta aí dos funcionários Mas diz para mim Tem-se motivação para você continuar a ir na empresa Dá-se motivação Motivação é zero Se você não recebe o seu salário em dia Meu amigo Por mais que a situação esteja difícil A gente entende a situação econômica A crise no país Aquela coisa toda Mas se você tem uma empresa O mínimo que você tem que fazer É pagar aí os seus funcionários Não tem lógica Não tem desculpa A gente vai ficar de olho nessa situação A gente vai ficar de olho Olha o domingo foi de muita chuva Aqui em toda a região Em Santa Bárbara do Oeste Não foi diferente No final da tarde de ontem Pontos em Santa Bárbara ficaram alagados Teve árvore caiu em cima de veículos Estacionados nas vias No Ribeirão dos Toledos Meu Deus do céu Lá no Jardim Conceição Olha aí O rio transbordou Olha a situação Isso aí é perto do Lá da estrada Do barreirinho, né? Olha como é que ficou a situação Ali naquela localidade Os carros ficaram ilhados Pessoas ilhadas Veículos não conseguiram transitar Ali perto da estrada Dos confederados Também aqui em Santa Bárbara do Oeste Põe a imagem lá agora Da rua Argentina, Josué A rua Argentina Uma situação Os moradores ali Pedem melhorias há muito tempo Para a vazão da água Agora, olha lá Essa aí mesmo Isso, olha aí Olha a situação Rua Argentina Vila Sartori Olha a quantidade de água Invadindo os estabelecimentos comerciais É uma situação aí De calamidade Olha o carro Ficou lá ilhado Será que conseguiu Sair bem O motorista? Olha aí E sem falar Tem a enxurrada? Preparou a enxurrada lá, Josué? Tem a enxurrada que descia lá Acho que não passamos, né? Não esquenta a cabeça Ao vivo o nosso programa Hoje, duas da tarde Você que nos acompanha aí na rede social Obrigado pelo carinho Vai se inscrevendo aqui no canal Da TV SB Notícias E prestigie Deixa eu rolar O bairro Cruzeiro É isso? Bairro Cruzeiro do Sul Pessoal da zona rural Sofre muito nessa época, né? Eu preciso trazer Um projeto Uma imagem Lá do Paraná Para o município aqui de Santa Bárbara Veja a situação que está isso aí As estradas Quando você precisa de uma ambulância Quando você precisa aí Da força de segurança Tanto da guarda Polícia militar Como é que faz para o veículo Para as viaturas chegarem Até o local Sem condições E sem falar Dessa vazão aí Que já foi solicitada Pelo morador Lá do bairro Cruzeiro do Sul Isso aí é um muro Se o morador não tivesse feito aí Esse buraco no muro Teria levado o muro Da residência E aí essa vazão de água pluvial Acaba jorrando aí Isso aí tudo que vocês estão vendo É dentro da residência Tem o áudio Tem como você soltar o áudio Ô Josué O morador Isso aí foi uma imagem Que o morador lá do bairro Cruzeiro do Sul Enviou aqui para a gente Vamos ver se dá para reproduzir Por menos uns 20 segundos aí Olha aí Ele indignado com a situação Já foi feito o protocolo Já foi feito isso, aquilo E até hoje nada de resolver Só que eu falo o seguinte Essa é uma das situações E o bairro inteiro sofre Por causa desse transtorno Principalmente quando chove muito Na área rural Aqui de Santa Bárbara do Oeste Vamos ver se dá para ouvir o áudio aí Vai lá Acho que é um outro vídeo Viu Josué Da vazão da água Isso é Isso mesmo Olha aí Vai se inscrevendo Clique aí no gostei E ative o sininho Para que a gente possa estar sempre Notificando você dos novos vídeos Avisando dos novos vídeos Postados aqui No nosso canal É o canal da TV SB Notícias Tem um problema no seu bairro Envia aqui para a gente Isso Pode mandar Fica à vontade É você que faz o nosso programa Põe no ar aí Olha Esse daí Fala para mim Se isso aqui não é uma vergonha É uma vergonha Olha que beleza Olha para vocês Verem as coisas Como que é Fiz a solicitação Pedi para mudar Lá em cima A vazão da água Do Dai Ninguém tomou providência Agora vocês imaginam Em termos de chuva Estou com um muro aqui Olha o muro Para cair Por causa disso aqui A vazão do Dai Que fizeram lá em cima Agora você imagina Onde está correndo isso daí Dentro da residência Da onde Da chácara Olha para vocês verem Que maravilha Vocês estão vendo É Volta para mim Volta para mim Muito bem Olha aí É uma situação Que o poder público Tem que resolver De uma vez por todas Olha os problemas Não acabam por aí não Viu Ainda lá Na área do Cruzeiro do Sul Eu fui até o Vale Das Ciguerras No bairro Caiobi Situação daquela ponte Que já foi mostrada Aqui pela nossa reportagem Voltei lá hoje Porque tive nova denúncia A ponte está prestes A cair A desabar De uma vez Por todas Veja só a vazão A erosão Que está Ocorrendo Lá nesta ponte De madeira Já foi Olha aí Gente Olha aí É Veja a situação Pessoal do Vale Das Cigarras Tem que dar a volta Lá por cima Na pista Para ir na padaria Para levar a criançada Na escola Veja aí Sem madeira Pessoal Pisa em falso Cai no rio Aí Como é que faz O poder público O madeiramento Está podre A cratera Está se formando Lá na ponte No pé da ponte E o risco De desabamento Pode ocorrer A qualquer momento Viu E a prefeitura Disse Que já tem aí Uma posição Diz que vai Já está no cronograma Mas também Não deu um prazo Para retirar Essa ponte Colocar uma outra Adequada Que a população Mereça Ali no bairro Vale das Cigarras E também No Caiubi Aqui em Santa Bárbara Do Oeste Eita Quanta situação Né minha gente Está vendo só É a segundona Hoje Com as chuvas Trouxe uma enxurrada De problemas Aí Para a gente Ir junto com a população E mostrar aqui No Jornal da TV SB Notícias Fica à vontade Viu gente Fica à vontade Para fazer a sua denúncia A gente está aqui Para atender o nosso povo A nossa gente Vamos ver quem está aqui Já Na nossa live Ao vivo Pessoal do Facebook Do portal SB Notícias A Suzy Bosqueiro Ô Nilson Minha filha Hã? Que que é isso aí? Ela quer ganhar um bolo Essa é Vale tudo Vale tudo Consegue um bolo Para ela aí José Olha a Patrícia Caminoto Meu filho saiu Dessa empresa Porque não estava pagando Ela falando Referindo-se A essa empresa A Daiane Godoy Triste né meu amigo Pois é O Marcelo Bortoloso Falta de respeito Com os colaboradores Imensa falta De respeito A Sônia Farinazzi Eu estava em Americana Nesse horário Nunca vi Tanta chuva Desesperador É Chove A gente sabe Que chove Bastante Essa época É a época De fortes Pancadas De chuvas A gente tem Que estar preparado Né É A gente sabe Que com a natureza A gente não pode Né Mas Nós como seres humanos Também O cidadão Tem que dar a parte dele De colaboração Até de não jogar lixo Nas ruas É O resultado Também Das enchentes Que são os lixos Depositados Nas ruas Nos rios Da nossa cidade E da região Tem a parcela Sim De culpa Por parte De nós Cidadãos Mas também Tem a parcela De culpa De culpa Por falta Do poder público De Santa Bárbara Do Oeste E de todo o Brasil Tem a parcela De culpa A Iraildes Rodrigues Povo trabalha Porque precisa E tem as contas Para pagar Como aluguel Água e luz É A repercussão Muito grande Essa empresa Que não paga Os salários Dos seus Funcionários Dos seus Trabalhadores Olha Trabalhar Não é luxo Não Trabalhar É necessidade De qualquer um Para sobrevivência A gente Eu falo para você A partir do momento Que você rescinde Um contrato É Porque a empresa Ela está rescindindo Um contrato Aí dá processo É É É É É causa Ganha Mas É um absurdo É Dá rescisão Indireta Isso aí Se a empresa A partir do momento Que a empresa Quebra o contrato É por não cumprir As suas obrigações Que é pagar Fazer o pagamento Do salário Dos funcionários Isso aí Dá quebra De contrato Né Tem que correr Atrás dos seus direitos Tá bom Gente Obrigado A Sandra Santos Roseli Barbosa Edna Um abraço Para vocês E amanhã A gente volta Mais uma vez Minhas desculpas Aí pelo horário Né Duas horas da tarde Hoje Para apresentar Aqui o jornal Da TV SB Notícias É a nossa edição Que vai sempre Pela manhã Às 10 horas É Mas Eu tenho certeza Que vocês Que estão Estão nos acompanhando Nesse momento É A nossa A nossa vinda Hoje aqui No horário da tarde É em virtude De estar correndo Graças a Deus Aí Tentando ajudar Tentando ajudar A nossa população Buscando as informações Tentando resolver Aí os casos Os problemas É que vem aqui Para a nossa Central de jornalismo Tá bom Como eu disse A gente não é Jesus Cristo Não consegue resolver tudo Mas Tenho certeza Que a gente consegue Intermediar Junto com quem tem aí O poder da caneta As nossas autoridades Né Tem o poder da caneta Na mão Tá bom A gente está aqui Para servir de ponte Viu E essa ponte Aqui é firme É igual aquela do Vale das Cigarras E do Caiobi Não está prestes a cair Vai se inscrevendo Se inscreva no nosso canal Gente Vamos lá Vamos chegar Eu quero chegar Esse mês A mais de 6 mil inscritos É o pessoal Se inscrevendo aí No canal da TV SB Notícias Clique no gostei Compartilhe com os seus amigos E lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Ótima semana a todos Tchau pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto